E o nosso plano Hum, comprar uma rote e sair sem o tempo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu, virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano, vai se organizando Que se não der certo, parte o segundo plano A gente compra um banco, sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra manhã, mudar de noite Comprar um Mustang, partir pra outro leão Então vamos no mirante ali, nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege, eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorava E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade é um final feliz Porque nós vamos nos achar A porta é a rua De menos promessa, de mais aventura A vida é só um, medo é cadeado Sem do plano adiante, mas se tudo der errado A gente foge pra manhã Mudar de noite, trocar um Mustang, partir pra outro leão Então vamos no mirante ali, nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Seu jeito insano que eu faço Meus travessores Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser uma Só me alavar